Como é lindo a natureza Que lindos verdes campos A noite os pirilampos Seré voando no ar Ver as águas cristalinas Os verdes das campinas E o céu pra gente olhar Como é lindo a gente ver O dia amanhecer Os pássaros a cantar Vira o rato na invernada Uma lavoura plantada Com a roupa a trabalhar Ver a chuva na cascata A noite ou luar de prata O lindo jardim e cor Ver o povo sorridente Sabendo que é presente É bondade do Senhor A noite, a noite, a noite A resplandecer, a brilhar na imensidade Neste mundo de amor, em cada galho uma flor Uma imagem de irmã No alto e baixo da serra, todos os dias sobre a terra E Deus como sua luz Justiça, amor e verdade, como é linda a humanidade A santa paz que nos conduz Justiça, amor e verdade, como é linda a humanidade A santa paz que nos conduz Justiça, amor e verdade, como é linda a humanidade Justiça, amor e verdade, como é linda a humanidade